É, já é boa tarde, né? Boa tarde, Jones. A gente sabe que falar de renovação ainda é muito cedo, ainda é uma coisa que vai ser discutida entre vocês, isso é uma coisa bastante pessoal, mas o quanto é importante, Jones, para a sua carreira nesse momento, continuar no Botafogo, seguindo o mundo como o Botafogo, num ano tão importante como esse centenário? Muito importante, acho que uma nova dessa também pesa a gente ficar jogando, sabendo que a gente pode disputar uma série por um clube que sabe que vai brigar lá em cima, vai brigar pelo acesso, então acho que isso pesa, num ano do centenário, num ano muito importante que a gente pode ficar e conseguir um acesso a gente fazer história num clube desse, acho que é muito gratificante, então acho que isso também pode pesar, mas aí tem algumas coisas para a gente conversar ainda. Jones, e fala-se também mantendo a estrutura do time que Estocolmo estão, tendo você no time, Thiago Cardoso, alguns jogadores também que se fossem formados no Botafogo, que tem contrato até o final da Série C, qual que é a expectativa também na montagem desse elenco? Acho que muito importante também, acho que o clube de 26 também, de troçamento, e até por fim, já está bem próximo do início da Série C, então acho que se tiver a condição de manter uma base já boa, mas tem a torção já da equipe que disputou o Paulista, vai ser muito importante que já adiante os trabalhos, já facilite o trabalho do treinador. Jones, falar um pouquinho de você e do seu rendimento no campeonato paulista, no quesito passe, você foi um dos melhores jogadores do Botafogo, dentro do elenco do Botafogo, e também entre os melhores da competição, você foi um dos jogadores que teve uma melhor precisão no quesito passe durante o campeonato, queria que você fizesse uma avaliação de como você enxergou o seu trabalho dentro do campeonato paulista, a parte do Botafogo dos resultados, mais a sua parte individual mesmo. Acho que é uma parte da participação boa no Botafogo, no campeonato geral, minha particular, acho que essa situação, esse fator passe, acho que é um fator que atrapalho bastante, não só aqui no Botafogo, mas em outras equipes também, sou um jogador que procura estar sempre com a bola, participando sempre na saída de bola, acho que isso é uma característica minha, então acho que isso é comum, e os treinadores me pedem também para fazer isso, acho que eu consegui fazer um bom campeonato, na minha opinião, um bom campeonato, queria ter mais participações ofensivas, porque é uma característica que eu não pude fazer aqui, por quantas vezes que a gente está jogando com o Valfeito, com o Willian, que é quase da minha característica um segundo volante, então isso dificultou um pouco, tirou um pouco da minha característica até chegar na área, que é a área dos atacantes, mas espero que eu possa ficar aqui para a CFC e mostrar isso, que eu não mostrei, que é a presença de área. Caso você fique para a CFC, Jonas, o trabalho já foi iniciado, logo após o trabalho na Paulista, na segunda-feira agora, já começaram os trabalhos, queria que você falasse um pouquinho desse tipo de trabalho que vem sendo realizado, já tem uma estreia contra o Bragantino no dia 14 de abril? Então, o trabalho que está sendo realizado está mais na parte física nesses três dias, até ter uma posição mais concreta de quem vai permanecer, de quem vai chegar, então o professor Zouvi está priorizando essa parte física, para que se de repente a gente venha ficar, a gente já não perdeu o condicionamento físico que ganhamos no CFC. da Paulista. Johnny, você acredita que até pela característica do campeonato da CFC, caso você fique, você vai ter mais oportunidades ofensivas nesse restante temporada? Eu espero, eu espero que sim, porque eu me sinto mais à vontade assim, até contra o Santos, no primeiro jogo das quatro finais, o Léo pediu para que eu fizesse isso e consegui fazer. Eu cheguei duas vezes na área, infelizmente ainda não consegui fazer o gol, mas eu me sinto melhor dessa forma, chegando, conseguindo fazer gols, acho que em todos os campeonatos desses últimos anos eu tenho feito o gol, acho que foi o único campeonato que eu não fiz, no campeonato Paulista, então senti falta disso e espero que se eu venha a ficar, eu possa colocar para trás a minha característica. Johnny, muito se fala nesse momento em relação à manutenção de jogadores, mas também tem o ponto da manutenção do professor, do técnico, quanto é importante para o grupo de jogadores que o trabalho no treinador seja mantido? Importantíssimo, acho que todo mundo viu que o Léo fez um bom campeonato, um bom trabalho aqui no Botafogo, eu acho que todos querem a permanência dele e facilita porque ele já conhece o elenco, então, como eu falei, já está próximo da nossa Série C, chega um novo treinador, acho que não seria o adequado para isso, para um treinador já que conhece o elenco facilitaria muito e já adiantaria bem o processo. A confirmação da permanência do Léo Pondé é segunda-feira, no máximo, deveremos ter essa definição, mas o Léo Pondé já falou, Johnny, Johnny, você fica que eu vou ficar também? Tivemos uma conversa, mas não nesse sentido, nesse sentido de que ele fique, que eu fique ou não, mas é uma conversa de amigos, até porque eu já conheço o Léo, já jogamos, estávamos juntos em 2015, então a gente já tem uma liberdade de falar um com o outro, mas não conversamos sobre isso, eu, particularmente, tenho uma conversa agora com a diretoria para resolver, até para dar uma iniciativa de conversa para ver qual vai ser a minha situação, e o meu desejo é ficar e permanecer, eu gostei da cidade, gostei do clube, como eu falei, eu quero fazer história aqui no Botafogo, no ano do Centenário, eu acho nada mais justo, nada melhor do que conseguir um acesso com esse clube aqui, que merece estar na Série B, ou uma Série A do Brasil, para o Brasileiro, que é muito importante para a torcida e para a cidade. Jonas, gostaria até que você aprofundasse essas duas coisas que você falou, sobre ter gostado da cidade, e sobre o elenco do clube de Lão Paulista, porque a gente viu que é um elenco bastante unido, um elenco que se dava muito bem, fica se eu comentasse um pouco sobre essas duas questões. Então, a cidade, não sou eu, a minha família, minha esposa, meus filhos, eles já estão adaptados, já estão bem habituados na escola, e isso também é outra coisa que posso pesar também, porque eu acho sempre que a gente permaneceu um ano inteiro em uma cidade, junto com a minha família, então, como a gente já está bem habituado, bem adaptado, eu acho que não é muito legal mudar. E, sobre o outro, sobre o elenco? Sobre o elenco, o elenco onde, eu acho que esse foi um fator que o batacou muito forte, o Léo conseguiu fazer um elenco muito bom, não só dentro de campo, mas como caráter também. Acho que é um grupo que não tinha vaidade, a gente viu que o Bruno Moraes foi o nosso artilheiro, que ia fazer no gol, mas a gente vê do tamanho da humildade do Bruno Moraes, não só uma pessoa, mas dentro de campo mesmo, ele não se adentaria em nenhum momento, ele dava a carrinha, ele brigava lá na frente, ele ajudava a marcar, então, corrente por aí, a gente vê que era um time que não tinha vaidade, e acho que por isso que a gente chegou ao tamanho e fez um bom granato. Jones, para finalizar da minha parte, você citou o trabalho com o Léo Fondé em 2015, no Sampaio Correio, e você também citou bastante em relação ao fato de você gostar de atuar um pouquinho mais na frente. Lá no Sampaio, você chegou a ter essa oportunidade de atuar um pouco mais adiante, e queria também que você falasse em relação ao seu Fondé, sabe explorar também esse lado mais ofensivo, do Jones? Sabe, sim, que foi com ele que eu fiz mais gols na carreira de um ano só de um campeonato, fiz seis gols lá na Série B, era ele que era o treinador, ele sabe disso, mas é que a questão não era de jogar na frente ou não, eu jogava lá como segundo volante, a questão que eu me referi é que a gente jogava lá com um primeiro volante mais fixo, que se a gente terminava ali a frente da área, e a gente ia mais, na verdade, para sair. Aqui, a maior parte do campeonato, eu joguei com dois, com outro volante, que era praticamente a mesma característica, então eu tinha que segurar um pouco mais para não ficar muito aberto no meio de campo e nessa parte defensiva, então eu tive que segurar um pouco mais, mas independente disso também, eu vim para ajudar, vim para a campeonata, e eu acho que eu ajudei bem. O Johnny, na cervical do campeonato paulista, o Santos deu muito trabalho para o Palmeiras, tanto é que no primeiro jogo perdeu por 1 a 0, e o Santos merecia até pelo menos empate, e ontem o Palmeiras acabou sendo derrotado por um time do Santos, isso também valoriza mais os empates que o Botafogo conseguiu lá? Claro, claro, vamos falar com a Matisse, também sabemos que ia ser um jogo muito difícil, mas a gente vê que essas equipes do Interno, o único que foi os pélaltis, teoricamente, foi um jogo bem mais difícil, foi a nossa, e a gente viu que o nosso adversário, que eliminou a gente, foi, levou o jogo para os pélaltis, contra uma equipe que, para mim, é uma favorita ao título do campeonato paulista, então, dificultou muito a equipe do Palmeiras, e isso a gente valoriza, acho que isso valoriza mais o nosso trabalho, que nós fizemos, não foi à toa, acho que tem que ser reconhecido. Bom, para terminar então também a minha parte, já que você fez uma pequena análise de como foi o campeonato paulista, o que você espera para essa Série C, nesse grupo, na parte de baixo do paraíso? Difícil, acho que, eu conheço algumas, alguns equipes que estão na chave do Botafogo, já vi algumas equipes, já joguei em alguma equipe, não sei o nome do João Henrique, eu acho que vai ser um campeonato muito difícil, muito equilibrado, assim como foi no paulista, não está esperando um campeonato bem equilibrado, como um todo, acho que, isso foi um pouco mais, também, acho que a independência da Série A, Série B, ou Série C, hoje está muito nivelado, todo mundo está estudando, seus adversários, então, isso dificulta, mais ainda, das coisas, mas, espero que, com a permanência de uma base, eu acho que a equipe do Botafogo, pode fazer uma grande Série C, e conseguir o acesso, sim.